Música Sabes por que a estrela brilha E há anjos pelos céus O mundo canta a maravilha Do grande amor de Deus Veio ao mundo anos atrás Aqui por nós morrer E ao teu coração trará paz Tem de viver Neném pequeno e tão lupado Ele é o homem Deus Dos céus nasceu Predicionado Proveço adoro Deus Veio ao mundo anos atrás Aqui por nós morrer E ao teu coração trará paz A gente viver A gente viver O amor de Deus O amor de Deus mostrando Veio ao mundo anos atrás Aqui por nós morrer E ao teu coração trará paz Tem de viver 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 Tem de viver